Com aqui pra mais um vídeo, e hoje galera nós estamos aqui para jogar Build Battle, galera Eu sei que vocês gostam demais de Build Battle, então quem gosta tem que deixar muito like no começo do vídeo, tá? Porque tem que ser no começo, não pode ser depois, tem que ser agora Tem que se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos E vai estar passando minhas redes sociais aí pra vocês Pra que vocês possam interagir melhor comigo, porque lá eu tenho interação maior com vocês, beleza? Então é o seguinte galera, eu chamei o Donatello aqui pra gente jogar o Build Battle com vocês, beleza? Então, vamos lá Donatello, tá preparado amigo? É, preparado eu não tô, mas vamos tentar construir Bora lá amigo Beleza gente, estamos aqui e foi decidido que a gente vai ter que fazer um avião aqui, né? Mas o Donatello, você sabe fazer um avião amigo? Cara, eu não tenho nada na cabeça do seu avião, sério Eu vou tentar, prometo que vou tentar, vou fazer a teca aqui com quartzo, entendeu? Porque gente, a galera reclama que eu sou péssimo pra construir e ainda não sei votar Já me falaram, sabia? Falaram nos comentários Você não sabe votar, você é péssimo Galera ficou bravo comigo um dia ainda Hugo, a verdade é que a gente já vota tudo poop, gente, pra não ganhar Exatamente, mentira gente, não é assim também Ô Donatello, já descobri a tática do Donatello, tá vendo? A tática do Donatello? Não, 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 você pergou Você pergou, gente Oi gente, Donatello Mas aí que tá, eita gente, acho que eu tô fazendo um avião muito grande Não vai dar certo isso aqui, gente Ah, meu Deus do céu Então, vamos lá, Doni É o seguinte, nós temos que fazer aqui um avião, um airplane Eu acho que é avião, né, amigo? Eu acho que é airplane, avião sim É, deve ser avião, né, amigo? Deve ser avião Vou começar a fazer aqui E eu quero, galera, que vocês comentem Independente de quem vença aqui, eu quero que vocês falem Qual é o melhor avião aqui que vocês acharam, beleza? Então é só vocês falarem aí embaixo Que eu vou estar aceitando aí, vendo o que vocês estão achando, né? Porque é muito importante a opinião de vocês, tá bom? Então vamos lá, Doni, eu quero ver se você vai conseguir me vencer hoje, amigo Porque, gente, o Doni, ele não constrói nada O Stan Zexo, o Pedro, até sabe construir Mas o Doni, horrível Ah, não, você tá duvidando das minhas artes, co? Tá bom, então Não tô duvidando nada Não, tá bom Só quero ver isso aqui, vai ficar muito bonito, meu avião Você vai ver meu avião, Doni O duro é que o meu tá parecendo um da NASA Você é aquele ônibus espacial, sabe? Exatamente, exatamente Eu sei qual que é Mas não tem problema não, amigo Não tem problema A gente faz do mesmo jeito, ó Tô fazendo aqui Eu acho que tá... O meu também tá ficando tipo aquele da NASA, sabe? Mas, gente... Eita, que bico feio Meu avião ficou com bico horrível Igual o seu, assim? De galinhona, assim? Ah, fica quieto Você me respeita Ai, meu Deus do céu Eu acho que é mais ou menos assim, né, gente? A ponta da vinha Porque não tem como deixar redondo também, né? Ah, meu Deus, eu mereço, viu? Ó, o meu tá ficando bonito Nossa, é verdade Pior que o meu também tá estranho, Cole Tá estranho? Por que tá estranho? Porque não tá redondo o bico Tá bom, você tá dizendo? Vamos lá, gente, olha só Aqui... Ah, vou fazer já a janelinha, amigo O que você acha? Você colocou janela? Muito bom, Cole Muito obrigado pela dica Ah, eu não sabia... Nossa, eu abri minha boca, gente Pra que eu fui abrir minha boca pro Donatello? Agora eu vou copiar Donatello, isso não vale, tá? Não vale Claro que vale, meu amigo Não vale, não vale Você está roubando Olha só, deixa eu ver Aí eu pulo dois aqui Faço aqui Falta quanto tempo, Doni? Dois minutos, amigo Dois minutos Eu ainda tenho que fazer as asas, velho Eu não fiz nada Ah, meu Deus Já fiz um avião sem asas? Meu Deus Não existe, né? Um avião sem asas não dá, gente Pelo amor de Deus Olha lá Tá, vamos lá, gente O povo fala que eu não sei fazer asas Mas eu vou ensinar pra vocês Que eu sei sim, tá bom? Que eu sei muito bem Fazer uma asa muito bonita De maravilhosa Eita Vai assim, assim, assim Assim Olha Esse tema aqui é muito difícil Você achou difícil? Eu não achei tão difícil não O tema não, amigo Só deixa eu fazer um negócio assim Que eu acho que eu vou deixar assim A asa do meu avião Eu acho que assim fica bem melhor Tá, vou deixar assim Então eu pego aqui Vou ter que fazer Um, dois, três Ai, meu Deus Não vai dar certo aqui, gente Não vai dar certo Ai, não vai dar mesmo Porque tá muito difícil Será que é aqui que eu Deixa eu ver se tá certo Eu não sei se vai ficar certinho Oh, já ficou certinho, gente Ficou certinho Tá Ô, Doni Tem um minuto e vinte, amigo Agora eu preciso fazer minha turbina A turbina que vai ser o problema Nossa, ferrou, Col Ferrou demais Ai, é verdade Tem como eu fazer uma turbina Obrigado que você vai me ensinar Você vai me ensinar, amigo Gente, cadê, 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 cadê Ah, preciso de alguma coisa Aqui, não importa Vai bloco de cargão Um minuto Um minuto, Doni Ferrou Ai, caramba Eu não quase terminei nada, Col Ai, gente, não vai dar Vou ficar muito triste É sério Vou ficar muito triste se não der certo Ai Tô dando o meu melhor, Col Eu também Eu também Ai, meu Deus do céu Ó, tem um negócio muito legal Que dá pra fazer Eu vou fazer isso aqui, ó A turbina é assim, né Vou fazer assim E assim Aqui O que você tá fazendo, Col Me fale Não vou falar nada pra você Vou contar nada Tá pensando o quê Ó, eu vou fazer tipo Cadê Eita, 30 segundos Onde fica a teia de aranha? Me ajuda Onde fica a teia de aranha? Eu não faço ideia Eu acho que eu já passei Da teia de aranha Ah, não Aqui, teia de aranha Ai, meu Deus Vai, vai, vai Pera, 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 pera Pera, 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 pera Pera, 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 pera 15 segundos 15 segundos 15 segundos 15 segundos Ai, quebrei aqui Ai, Col 10 segundos Ferrou Uh, tô conseguindo Ai, meu avião bonito Gostei do meu avião, Don Eu quero que a galera de casa Comenta o que vocês acharam Do nosso avião Tá, gente Então vamos lá pra votação Vamos ver quem fez o melhor avião O primeiro é meu É o seu Nossa, não Até que eu gostei, amigo Olha Você acha que foi legal? Vou dar um good Gostei, de verdade Fez até o riozinho lá embaixo Ó, as nuvens Gostei, amigo Mas, gente, o que é isso? O que é isso, gente? Eu vou dar um poop Porque eu não gostei, não, gente Não tem nada a ver Um avião com pernas Olha, gente, esse aqui é um avião Tanto quanto feio, né? Quadradão Não gostei, não Poupe também Poupe, poupe também Poupe, vamos lá Esse aqui é com o avião Olha Mais ou menos Um avião quadradão Parece um peixe, né? Parece um Sabe o que é esse é o do Adder? Parece que ele Ok, ok Ai, meu Deus do céu Vamos lá Esse aqui Olha É um jato Esse aqui é mais bonitinho Gostei até, gostei Vou dar um ok Vai, ok pela amizade É, ficou bonito Vai Não, esse aqui ficou demais Esse aqui ficou bonito Nossa, gente Esse aqui Vai, esse aqui eu vou dar um ok também Vai, porque não ficou tão bonito assim Esse aqui Olha Esse aqui ficou um pouco parecido com o meu Esse aqui ficou um pouco É um jato Eu só não gostei Que ele não colocou aqui Negócio atrás, né? É, faltou um negocinho atrás Então eu vou dar um ok Esse é o meu Caramba, co Olha, o meu tem turbina e tudo mais Você gostou? Nossa Não, ficou bom demais Realmente Eu gostei Eu gostei, vamos lá O que que é isso? Low Que isso, ele é super pop Super pop, amigo Não é desse jeito que funciona a vida Vamos lá Eu acho que agora Falta mais um Para ver Eita O avião está pegando Explodiu É só uma peça do avião, gente Uma peça do avião Vou dar um pop Para esse amigo Vamos lá Esse aqui Oh Ah, mais ou menos Ele não terminou, né, amigo? Parece um ônibus É, não ficou muito bom não Vou dar um pop para ele, amigo Vamos lá Você deveria ter pensado Para o melhor, né? Olha, Koki ganhou Ah, eu fiquei em segundo lugar Mas isso aqui ficou bonito também Eu gostei Ficou legal demais É, muito bom Beleza, gente O próximo tema escolhido Foi hambúrguer Ô, Doni Eu quero saber primeiramente De você, amigo Você que é magrelo Seco, assim O Doni, gente Para quem não sabe Ele é muito magro Muito magro Eu queria saber dele Se ele já comeu hambúrguer na vida Porque a gente é magra Igual ele, geralmente Não Eu não sei o que acontece comigo Parece que Sabe aquelas pessoas Que come tudo E não engorda? Ah, é bem seu caso, né? É eu Ai, meu Deus do céu Olha só, gente Então, Doni Eu já comi bastante hambúrguer Entendeu? Eu até Eu tô na época Que eu tô meio gordinho Assim, entendeu? Meio gordinho Mas Já estou voltando Informe, entendeu? Já estou voltando A ficar como eu era sempre Eita, amigo Peraí Deixa eu fazer assim O pior é que eu não sei Como que eu vou fazer o pão Corro Ah, eu tô fazendo Uma improvisação Aqui, amigo Tá entendendo? Eita Eu acho que não deu muito certo Não Ah, são três Aí tem um aqui Será que é assim, gente? Eu acho que é assim Nossa, o meu pão Tá muito estranho Meu pão tá bem feio Tá bem Tá, vamos lá, gente Eu acho que eu não vou nem tampar tudo Eu só vou colocar aqui Vamos lá É, pra fazer um lanche O que a gente tem no lanche? Eu quero saber isso Alface, tomate, hambúrguer Mostarda, maionese Então, primeiramente Eu vou colocar aqui Um hambúrguer Hambúrguer é marronzinho Eu posso pôr uma lã marrom Correto? Isso Mas você tá copiando eu daí? Ah, não vem não, Doni Faça-me um favor O Dura, que cor que você comeu? Que cor que você colocou o pão? O pão eu coloquei... Não lembro Não vou falar Fagou Eu falei pra vocês os ingredientes do hambúrguer do Siri Mas você me fala Ah, você falou do Siri Cascudo Do Bob Esponja? Exatamente Falou nada Não mentirou Ah, gente Só queria saber o corzinho do pão Ah, isso aqui pode ser nosso hambúrguer de Siri O que você acha? Ah, um Siri Cascudo? Exatamente, amigo Olha só Dá até pra colocar o Esponja aqui no meu Mas não vou colocar a Esponja não Pra colocar o queijo, amigo O que você acha que pode ser o queijo? O queijo podia ser ouro Ouro não Não vai ser ouro não O meu queijo é diferente O meu queijo vai ser... Já sei o que eu vou colocar Para que você vai querer colocar Ó, lembrou o Siri Cascudo? Lembrou o que? Bob Esponja Esponja Ah, eu ia colocar Não, para, para, para Eita, gente Eu vou fazer um hambúrguer gigantesco Não, mas meu hambúrguer não vai ficar muito bonito não Não tô achando Vou colocar uma face que vai ser lã vermelha Então deixa eu fazer assim Nossa, o problema é que eu tô começando agora a fazer meu hambúrguer Será que tem algum problema? Ah, por que você começou a correr, amigo? Porque eu não precisava saber na cor que eu ia colocar o pão Nossa, Doni Amigo, eu queria falar para você que você perdeu, tipo, dois minutos Nossa senhora, só pensando Meu Deus Só pensando Você não é um dos mais inteligentes, não Ai Fazer tudo de lãzinha mesmo Você comer isso daqui vai estragar a barriga Que horror, meu Deus do céu Mas vamos lá Eu vou colocar aqui meu pão Que eu não vou falar para você qual que é Fala lá Já sei qual que é, Kul? Ah, já sabe É aquelas areia, não é? Que areia? Não é areia? Como assim areia, amigo? Eu vou fazer um negócio aí Aquela areia bonitinha Não sei de nada, não Não sei de nada Fala para mim, Kul Não sei de nada Sei de nada, Donatello Donatello querendo, ó, comprar eu, tá vendo, gente? Querendo, ó, que eu fale aí Não vou falar Só para me dar o gosto Ai, que ódio Amigo, eu queria falar para você Que o tempo está acabando Falta quanto tempo? Um minuto e meio Doni, tão aferrado Nossa senhora, aferrou Eu estou fazendo uma alface ainda Para você ter noção Ah, eu queria fazer um copo de refrigerante Fazer um negócio com batata frita, sabe? Mas eu acho que não vai ser possível, não Eu queria colocar um negocinho na ponta Tipo ervilha, sabe? Ah, já sei o que eu vou fazer, amigo, ó Vou fazer um negócio bem bolado Você vai gostar, Doni Enquanto você vê, você vai falar Oi, Kul, teve uma ideia brilhante Como assim? Você quer colocar ervilha? Kul Ó, fica quieto Quilo lente que tem ervilha Ah, fica quieto Só aprende comigo, Doni Quero ver Ai, meu Deus do céu Vamos lá Eu vou colocar assim Aí Olha, que delícia, gente Muito feio Ah, eu vou fazer um pacote de batata Eita, tem tudo Só isso de tempo, gente Nossa, ferrocou Eu não vou conseguir terminar o meu Eu acho que vou far a mim na missão Ah, meu Deus do céu Vem para cá, vem para cá Ai, ai, vai ferrar Vem ferrar, vai ferrar Vou fazer um degocinho de batata aqui Opa Vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu vou fazer assim, vou tirar aqui, vou tirar aqui, aqui. Ai, Cole, acho que já era pra mim, Cole. Eu coloquei amarelo, não era pra eu deixar essa cor aqui. Ferrou, 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 ferrou. Vai, Cole. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu já tinha esponja aqui. Eu sou uma anta também, né, gente? Eu sou uma anta. É, não é muito inteligente. Deixa eu ver, faltou 17 segundos. Ô, Dom, você me respeita, tá? Me respeita. Nossa, ferrou, Cole. Simplesmente ferrou. Não vai ter como. Tem um negocinho de batata aqui. Vamos ver se o pessoal vai entender, né, que isso aqui é um negócio de batata e tudo tal. Vamos ver se eles vão entender. Ai, Cole. Eu não acredito. Olha esse hambúrguer, meu Deus. Oi, eu achei bonitinho até, gente. Tem um lanchinho ali, um negócio ali no meio. Ó, eles colocaram tomate no meio. Gostei, gostei, gostei. Um mini tomate. Olha esse hambúrguer. Olha, mostarda dentro. Olha, me deu até fome, hein, amigo. Me deu até fome, gente. Vou dar um ok pra ele também, esse aqui. Ficou bonito. Olha, esse sim. Esse, colocar até os negocinhos em cima do… Nossa, esse aqui ficou good. Muito bom, amigo, muito bom. Nossa, ficou legal mesmo. É, eu acho que esse aqui é o vencedor. Esse aqui… Ah, ele tentou fazer a batatinha. Ah, não gostei não, amigo. Vou dar, tipo, um pulpo pra você, tá? Porque ainda ficou bonito… Não, ficou bem… É… O que é isso? Um astronauta comendo hambúrguer. Não, amigo. A ideia não era essa. Não gostei. Vou dar… Ah, vou dar um ok. Eu vou dar um ok, porque ficou legal na lua. É, ainda dá pra entender. Olha esse… Olha! Esse aqui vai ganhar. Ah, eu já perdi de novo, gente. Vou dar um ok pra ele. O que que… Não, o que que era esse rosa aqui? Eu não entendi, né? Não sei. Eita, esse aqui é feio. Esse aqui é feio, amigo. Nossa, que… Cinco minutos pra fazer isso, Cole. Meu Deus do céu, gente. Vamos lá. Esse aqui… Olha o meu! Esse aqui é o meu! Nossa, você colocou um azeitoninho… Não, ficou bom? Viu, gostou? Gostou? Pode dar legendário, hein? Eu aceito. Olha isso aqui, amigo. Parece um… Esse ficou feio, um padeleu. Que… Que isso, Cole? Um pão laranja? É uma bolacha, entendeu? Opa! Olha… O que que ele escreve aqui? Cheeseburger. Eu não consigo fazer esse negócio aí, amigo. Eu gostei. Vou dar um ok pra ele. Por causa desse negocinho aqui embaixo. Esse aqui também tá feio, né, gente? Vamos combinar. Ele tá muito sem sal. Não… Não hambúrguer. Mas… Você experimentou já. Não, Dona Tela. É morto de fome, gente. Olha… Olha… Esse aqui fez até o negócio que é no Gil do Mecto… Esse aqui merece um good. Merece. Deu um good. Eu dei um good pra ele também. E esse aqui, deixa eu ver… É mais ou menos… É, não ficou aquelas coisas, né? Ok, vai. Ok. Olha esse, eu gostei desse, Dona. Gostei. Apesar de que está bem aberto em cima, né? Então vou dar um só um ok pela amizade, entendeu? Mas dá uma mordida logo em cima, Cole. Ah, tinha dado uma mordida. Entendi. Olha… Olha esse. Olha… Fez o garfo, Cole. Ah… Good. Ficou muito bom. Ele colocou ketchup e mostarda ali do lado. Nossa… Olha, Cole ganhou… Ah… Não era esse que merecia ganhar… Gostei, gente. Olha só. Mas, galera, é o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado, tá bom? Quem gosta de Build Battle tem que deixar muito like e comentar aí pra eu trazer mais, beleza? Isso é uma coisa que só depende de vocês. Então se vocês pedem, eu trago, tá? Então se vocês querem mais Build Battle, é só vocês falarem e comentar aí embaixo. Tem que deixar muito like nesse vídeo, beleza? Não esquece de passar no canal do Donny, que vai estar na minha descrição. Super recomendo o canal da Tartaruga Horrorosa, que é o Donny, tá? Mas vamos pra tumba. O faraó voltará pra tumba. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.